Olá, tudo bem? Na palavra do dia, seja firme na sua fé. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24, dizem, Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. A convicção é uma virtude que não pode deixar de existir na vida de qualquer cristão. Isso porque a primeira das convicções a ser alcançada é a fé. E não existe cristão sem fé. É pela fé que oramos, que pedimos e que agradecemos. É pela fé em Deus, nosso Pai, que acreditamos que existem planos para as nossas vidas e confiamos que os planos de Deus são superiores aos nossos. Depois da fé, temos várias outras convicções e certezas a defendermos em nossas caminhadas, pois é preciso ter convicção da vitória para lutarmos e vencermos as nossas dificuldades do dia a dia. Por isso, a necessidade de sermos firmes em nossas convicções e sermos coerentes com nós mesmos, de acordo com as nossas opiniões, mas sempre lembrando de sermos humildes, de sempre repensarmos os nossos princípios e revisarmos os nossos conceitos, para assim, se necessário, reconhecermos os nossos erros. Reconhecer um erro já é um ato de nobreza. Agora, acolher a verdade e abandonar esse erro é um grande ato de dignidade e honradez moral. Então, que sejamos dignos de termos a admiração de nós mesmos e dos outros, sendo fiéis aos nossos ideais, mas com ponderação e respeito ao próximo, com fé e sempre seguindo as leis de Deus. Assim, Senhor Deus, Pai misericordioso, agradeço por tudo que me tens ofertado. Senhor, rogo que me concedas discernimento e bondade para acatar os teus ensinamentos e defender minhas convicções de forma respeitosa e correta. Senhor, dai-me humildade para sempre refletir sobre meus atos e minhas palavras e reconhecer as minhas falhas, possibilitando que eu as corrija sem causar danos a ninguém. Senhor, ilumine os meus passos e permita-me seguir o caminho do bem. Senhor, dai-me tua bênção pela fé e pelo amor que tenho em ti, na paz de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.